Música Tive a honra de participar hoje no evento da Inova Week aqui na UVV. Muito gratificante ver o envolvimento dos alunos e como eles vivenciaram essa experiência de pensar a tecnologia por um outro ângulo. A gente não pode se limitar a fazer especificamente o que é esperado, mas cada vez mais a criatividade e o pensamento inovador vai ser importante no mundo. Música O evento, ele nos dá oportunidade de crescimento, ele é um desafio para todos nós. Essa interação entre as áreas, juntando todas elas, consegue criar trabalhos incríveis. É muito legal, porque são coisas que para a gente, a gente vê que para a gente é simples, mas às vezes para uma outra pessoa é. Falar, eu tenho um parente que precisa, eu tenho uma avó que precisa, me ensina a fazer, então é muito bom, a gente fica muito feliz. Tenho certeza que hoje nós somos pessoas diferentes, porque nós descobrimos habilidades que nós não tínhamos. Eu vivi no meu tempo de faculdade uma parceria entre a universidade e uma empresa siderúrgica. O que as empresas têm feito e a nossa empresa faz? Buscar uma aproximação com as universidades de forma que possam desenvolver soluções comuns. Soluções que ajudem na formação dos alunos, nos processos das grandes empresas. E é uma necessidade fundamental. Na verdade, eu acho que é quase que a sobrevivência das duas instituições. A gente acredita, uma das ações que nós estamos desenvolvendo é a aproximação com as universidades e colocando alguns projetos, como nós temos projetos aqui com o VV na área de desenvolvimento de co-produtos, por exemplo. Espetacular o evento, eu fiquei muito feliz em participar, vendo a empolgação, a dedicação dos alunos. Eu me lembrei de verdade de quando eu estava no mesmo estágio que eles, quando eu estava começando a minha vida profissional. Pude de novo sentir essa emoção que eu sentia lá atrás. Acho que até para mim como profissional na posição que eu estou, vale muito a pena participar de um evento desse e poder sair daqui reenergizado e lembrando que a gente tem que levar a vida assim. Eu também ganhei em estar aqui, com certeza, e espero que todo mundo também tenha gostado do que a gente pôde oferecer em nome da VV. A Vale se orgulha de estar patrocinando e participando do Nova Tech, que considera isso uma iniciativa fundamental, que ela possa ser replicada anos e anos e que isso seja uma história de sucesso, como tem sido até agora na universidade dessa instituição. Legenda Adriana Zanotto